Fala galera, meu nome é Gabriel Lourenço e do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês qual é o melhor chip de viagem pra você conseguir usar o seu celular no exterior, em específico em Dubai, qualquer outro lugar, lá do Emirados Árabes ou qualquer outro lugar do mundo. É um chip muito bom que a gente sempre recomenda, que é a forma mais barata, disparada de você usar o seu celular no exterior. E agora veio com uma super novidade que tá sensacional, que é o chip digital. Você não precisa mais do chip físico, daquele plastiquinho que vem na cartela. Então você consegue comprar e já baixar no seu celular direto, é uma novidade muito boa. Então fica ligado que vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, qualquer pessoa que viaja para o exterior precisa utilizar o seu celular, independente do lugar que seja. Você precisa ter pelo menos a internet funcionando, pra poder pesquisar os lugares, usar o mapa, como chegar aos locais, previsão do tempo, ficar conectado com as pessoas, postar nas redes sociais, enfim. Hoje em dia, não dá para viajar sem o celular funcionando. E você viajando com o seu home internacional ativo, porque para usar o seu plano do seu país, do Brasil, você precisa ativar o home internacional. E geralmente esse valor costuma ser muito caro. Você vai pagar uma fortuna na sua conta, não é a melhor opção de longe. Então, o que muita gente faz há anos e anos, que a gente já faz também, e quem viaja já está acostumado, é comprar um chip pré-pago internacional. É um chip de viagem, para você usar só na viagem, que você vai pagar muito mais barato e vai conseguir acessar a internet, o sinal do país que você está viajando. Então você vai pagar muito mais barato, vai ter um sinal excelente para usar o seu celular e é o jeito mais prático e mais fácil de todos. Só que a grande novidade é, antigamente, antigamente não, ainda nos dias de hoje, você precisa comprar, você entra no site. Por exemplo, tem um que a gente adora, um chip que ele é sensacional, na nossa opinião, é o melhor. Acho que nos últimos 6, 7 anos, de todos os lugares que a gente viajou do mundo, a gente só usa o deles, que eles têm para qualquer país. Você consegue, com esse chip, usar o seu celular em qualquer lugar do exterior. A gente compra sempre com eles. E eles, você entra lá no site deles, você vê o seu plano, escolhe e você compra. Na teoria, até hoje, você recebia em casa. Eles são super rápidos, demoravam 2, 3 dias e chegava rapidinho o chip físico em casa. E você tira ele, põe no seu celular quando você chegar no lugar e aí você consegue usar ele tranquilamente. Tudo bem, já era um processo fácil. Só que agora ficou mais fácil ainda. Por quê? Porque hoje os celulares mais modernos, os últimos modelos das principais marcas, já estão vindo com um chip que chama Essim. É o Essim, desse jeito que você está vendo aqui. É um cartão eletrônico. É um chip que já vem dentro do celular quando você compra ele. E ele está vazio, sem nada lá dentro. Então, você consegue ativar o seu chip de viagem dentro desse Essim eletrônico. Então, acabou sendo um chip de viagem digital. Isso é muito bom, porque você não precisa mais receber o chip. E além de não precisar desse prazo, desse tempo, essa logística de receber na sua casa, você também tem uma outra vantagem, o preço. Porque o preço do chip é composto pelo plano e pelo chip físico. Esse chipzinho que você compra, você paga um determinado valor. Por exemplo, você vai comprar o seu primeiro chip. O de plástico mesmo, porque o seu celular ainda não suporta a tecnologia nova. Você vai receber o chip em casa e vai comprar o plano de 5 GB para usar, por exemplo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Ah, e gente, qualquer dúvida de viagem que vocês tiverem de qualquer lugar do mundo, pode mandar para a gente, que a gente ajuda com o maior prazer. É muito mais fácil. Me adiciona lá no Instagram, no arroba PaiLorenzi. Manda um direct que eu respondo na hora. Eu ajudo de verdade, não tem problema algum. E aproveita para seguir a gente lá. A gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar aí as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina com as nossas pequenas, que são um barato. E a gente está em Orlando. Esse estúdio agora é novo aqui na nossa casa em Orlando. Então a gente está mostrando como que é a vida por aqui, os parques da Disney, outlets, compras, enfim, tudo que tem diferente. Então dá um conteúdo muito bacana. Segue lá. Essa primeira compra vai ser um pouco mais cara, porque você vai comprar o plano separado, os 5 gigas, e vai comprar também o chip pela primeira vez. Esse chip tem um valor e não é um valor tão barato. É um valor até que considerável. Quando você carrega as outras vezes, você guarda esse chip para sempre, porque quando você fizer outras viagens para qualquer lugar do mundo, você só compra o plano. Você já não paga mais o valor do chip. Isso já sempre foi uma vantagem. A gente sempre utilizou isso. A gente paga só a primeira vez o chip e depois você viaja e não precisa mais. Você só precisa carregar ele para os outros destinos. Mas agora ficou mais fácil, porque quem compra pela primeira vez não precisa mais comprar o chip. Você compra somente esse chip digital. Então, resumindo, você entra lá no site da empresa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa empresa que a gente usa, esse chip que, na nossa opinião, é o melhor de todos. O sinal é excelente, o preço é muito bom, o atendimento é fora de série. Dá uma olhadinha lá que a gente só usa eles. Eles são muito bons. Você entra lá, vai ter lá os chips para você comprar. Aí tem a opção do chip normal e agora tem a opção do chip eSIM, que é o eSIM eletrônico, é o SIM card eletrônico. Os que tiverem com essa opção, você vai ver que são mais baratos. Se você comparar o eSIM de 2 gigas com o chip normal plano de 2 gigas, você vai ver que ele é um pouco mais barato. Esse é o motivo. Então, você vê lá no site, tem na descrição dos pacotes do eSIM quais são os modelos de celulares que suportam essa tecnologia. Hoje em dia são os mais modernos, mas a tendência agora é todo mundo começar a ter esses celulares ao longo dos anos e no futuro e nos próximos talvez um, dois anos, chutando aí pela nossa experiência, que todos já sejam digitais. Então, acabou ajudando muito, ficou mais fácil, prático. Você pode comprar um dia antes da sua viagem ou no dia da viagem que você vai receber um e-mail quando você comprar esse seu chip digital por esse site, por exemplo, que é o que a gente compra. Você recebe um e-mail com QR Code, cadastra no seu celular mesmo o chip digital com esse QR Code e já sai usando a internet. Então, facilitou muito a vida de todo mundo. Esse site, se você entrar lá, você pode procurar pelo chat. Eles são muito bons, eles ajudam rapidinho. Então, se você está na dúvida de qual é o melhor plano para o seu destino, dá uma perguntada lá, conversa com o pessoal no chat que eles te indicam na hora qual é o melhor plano disponível. Porque tem vários planos para todos os lugares do mundo. Então, vê direitinho qual é o melhor plano para aquela sua viagem. E você continua tendo o aplicativo deles, que você consegue consultar o saldo, ver quanto você usou, não usou. Você consegue recarregar a hora que você quer, comprar mais internet, menos internet. É muito fácil. Uma dica que todo mundo pergunta para a gente, mas quanto eu compro? Eu compro o chip de quanta internet? Lá você vai ver que os padrões são. A maioria dos destinos tem o pacote de 1GB, de 3GB, de 5GB e de 20GB. O de 20GB, gente, é só se você for ficar mais de 40, 50 dias num lugar, tá? Porque é muita internet. O que a gente sempre compra é o seguinte, mais ou menos uma matemática que a gente faz. Se você for ficar até 5 dias viajando, o de 1GB, ele dá conta. Se você, lógico, não assistir vídeo no YouTube, não assistir vídeos enormes no Instagram, se for só para realmente usar o mapa, conversar no WhatsApp, Instagram, coisas bem básicas, fazer pesquisa nos lugares, o de 1GB, ele dá até uns 3, 4 dias tranquilo. Se você for ficar mais de 5 até 7, o de 2GB já é mais interessante para garantir. Se você for ficar aí acima de 9, 10 dias, o de 5GB é bom para já garantir. Você não passar nenhum aperto, você vai ver que a diferença não é tão grande. E quem usar muito, às vezes para trabalho, porque posta muito, carrega muita coisa, grava muita coisa, aí já compra um pouquinho maior, compra o de 5GB para você garantir. Mas é mais ou menos essa conta que a gente faz. Depende muito da utilização, né? Cada um utiliza de uma forma, mas com a gente, a gente calcula sempre dessa forma. E aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse chip, que na nossa opinião é o melhor de todos para qualquer lugar do mundo, principalmente lá para Dubai, para esses lados que são mais afastados. E geralmente tem chips que não funcionam, não pegam. Esse chip pegou em todas as regiões, até em Maldivas, as ilhas que são bem isoladas, né? A gente acabou fazendo essa viagem também. Então dá uma olhadinha. E o legal desse chip é que ele pega no mundo inteiro, tá? A gente tem vários planos, pergunta aí no chat, vê com eles qual é o melhor para o seu destino. Mas se você for visitar, por exemplo, Abu Dhabi também, Maldivas, que nem a gente fez, ou outros países na mesma viagem, você provavelmente só vai precisar de um plano, um chip para usar o celular em todos esses lugares. Isso que acaba sendo muito bom dele. Eu vou deixar também os outros links que a gente utiliza para planejar nossas viagens, que ao longo dos tempos foram os sites que a gente foi descobrindo que tem os melhores preços, serviços e que a gente sempre utiliza. Vai ser um guia aí legal para você organizar a sua viagem, ter o comparador de seguro viagem, que é sensacional. Ele consegue o menor preço garantido de seguro viagem nas melhores companhias. É muito bom. Não viaje para fora do Brasil sem um, principalmente, quando é tão longe assim, lá para o Emirado dos Árabes. Tem também o de aluguel de carro, que é muito bom. Em Dubai se aluga muito carro, porque é tudo meio distante. O comparador é muito bom. Tem também o mapinha, que é a melhor região de Dubai, já com os melhores hotéis para você fazer a sua reserva, os hotéis que a gente se hospedou. Enfim, tem vários links aí com tudo. Tem a agência brasileira muito boa de passeios, que ajuda a fazer todos os passeios por lá. Eles são sensacionais. Aqui eu vou deixar o link também. É um guia passo a passo. Aqui esse vídeo, você guardando ele, compartilhando com quem for viajar com você, você na descrição dele, você tem aí um passo a passo para montar toda a sua viagem com os melhores preços e os melhores serviços. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixe de assistir outros vídeos que estão muito bons. Tem o de o que fazer em Dubai, onde ficar. E tem também o de todas as dicas de Dubai, que está muito bom. Ele é um vídeo completinho para você organizar toda a sua viagem com as principais dicas. Eu vou deixar esse vídeo destacado aqui, junto com a playlist que tem todos os outros vídeos para você assistir. É isso, galera. Muito obrigado e uma boa viagem.